E aí, rapaziada, beleza, véi? Seja bem-vindos aí a mais um vídeo E cara, no vídeo de hoje aqui, finalmente eu vou estar trazendo um vídeo meio que diferente Vou estar fazendo aí o desafio do balde de gelo E, mano, antes de tudo, eu quero passar um negócio aqui pra... Mas, rapaziada, antes de tudo Apesar de ser... Muita gente pensa que isso é só uma brincadeira, tá ligado? Pensa que é só eu chegar aqui, tacar uma balde d'água na cabeça e pronto, tá feito Mano, não é Por trás disso tem meio que uma corrente, tá ligado? Pra gente tentar ajudar, doar pra uma instituição que se chama ALS Association Acho que é assim o nome da instituição Que é uma instituição, mano, que ela meio que realiza as pesquisas pra tentar achar uma possível solução pra doença ela Pra quem não sabe a doença ela É... Lembrei, mano, é a esclerose lateral amiantrófica, mano Essa doença aqui é uma doença muito, mano, é uma doença fatal, tá ligado? Que você, ela vai meio que lhe destruindo aos poucos, tá ligado? Você vai morrendo pouco a pouco Então, cara, eu peço a você que se você tem algum dinheiro sobrando aí, véi Dou, eu vou tá deixando um link aqui embaixo pra você doar, faça a sua parte, eu já fiz a minha Então dou lá pra associação, porque eles vão tentar Provavelmente um dia vai que tem uma solução aí pra essa doença Por isso que a gente tem que investir, tem que, mano A gente tem que fazer o possível, tá ligado? Fazer a nossa parte Então, eu vou fazer hoje aqui o desafio do balde de gelo E isso aqui é o que eu digo a vocês A parte mais importante é a parte de vocês doarem, da galera doar Pra tentar, como é que eu posso dizer, ajudar essa instituição E, mano, a parte do gelo é o que menos importa, tá ligado? É só pra deixar meio que um negócio engraçado E tentar espalhar isso pra mais e mais gente, tá ligado? Então, mano, doa, por favor, faça a sua parte aí Eu já fiz a minha parte E, mano, quem me desafiou aí, já vou logo avisando Quem me desafiou foi o Cid Um abração, Cid é nóis, mano E, mano, vamos lá Rapaziada, eu sei que vai ter muita gente aí que vai tirar onda Que aqui não tem água, mano Aqui tá com mais água, hein? Do que em muitos outros cantos aí que tão fazendo racionamento, hein? Não sei de nada, hein? Só mostrar um negócio aqui pra vocês, ó Quem não tem GoPro, ó Se vira com o que tem, ó Se liga aí, eu peguei meu celular Que tá aqui, daquele espaço que curta comida, tá ligado? Que eu vou, eu vou, ele vai pra debaixo de água Então, quem não tem GoPro, se vira com o que tem Aí, ó Vamos lá Bora lá, moleque Mano, desafiado Showgaming, crime e nuca Deixa teu like, teu favorito e falou Mano, 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 Vamos lá.